A Mocuna é uma planta que tem origem em regiões tropicais e subtropicais da África, Ásia e América do Sul. Ela é notável por suas vagens, peludas e sementes que possuem propriedades interessantes e diversas aplicações. As sementes da Mocuna são ricas em compostos bioativos, incluindo a L-Dopa, um prepulsor natural da dopamina, um neurotransmitor vital no cérebro humano. Devido a essa riqueza de L-Dopa, a Mocuna ganhou popularidade como um suplemento natural para auxiliar em problemas neurológicos, como o mal de Paxon. Uma vez que a dopamina é frequentemente deficiente, nestes casos. Além disso, a Mocuna também é utilizada em sistemas tradicionais de medicina, em várias culturas ao redor do mundo, para tratar uma variedade de condições como distúrbios do sistema nervoso, distúrbios sexuais, diabetes e muito mais. Você sabia disso? Enfim, vamos ao vídeo? Mocuna, para que serve? Os 5 top benefícios Olá pessoal, se você está em busca de uma maneira natural e empolgante de melhorar seu bem-estar, então você veio ao lugar certo. No vídeo de hoje, vamos explorar os mistérios e os incríveis benefícios da Mocuna. Mocuna, uma planta que tem conquistado a atenção de muitos por sua capacidade de impulsionar o humor, a saúde mental e até mesmo o vigor sexual. Mergulharemos fundos nas propriedades surpreendentes da Mocuna e descobriremos como essa planta única pode revigorar seu corpo e mente de uma forma completamente natural. Ficou curioso? Apoio à saúde mental até o auxílio ao funcionamento do sistema nervoso. Agora irei te mostrar os 5 top benefícios da Mocuna. Vamos lá? 1. Eleva o humor e reduz o estresse. A Mocuna é rica em L-dopa, um prepulsor natural de dopamina, neurotransmissor associado ao prazer e ao humor positivo. Consumir Mocuna pode aumentar os níveis de dopamina no cérebro, melhorando o humor e reduzindo o estresse. Isso pode ser particularmente benéfico para pessoas que enfrentam ansiedade, depressão ou períodos de tensão. 2. Melhora a saúde cognitiva. A dopamina não só influencia o humor, mas também desempenha um papel crucial na saúde cognitiva. Aumentar os níveis de dopamina através do consumo de Mocuma pode melhorar a concentração, a memória e a função cognitiva geral. Isso pode ser útil para indivíduos que buscam manter uma mente afiada e focada. 3. Apoie a saúde do sistema nervoso. A presença de L-dopa na Mocuna pode oferecer suporte ao sistema nervoso, auxiliando na transmissão eficaz de sinais entre as células nervosas. Isso pode contribuir para melhorar a coordenação motora, a agilidade, a respostas aos estímulos do ambiente. Além disso, essa planta tem propriedades antioxidantes, que podem ajudar a proteger as células nervosas contra danos. 4. Contribui para o bem-estar sexual. A Mocuna tem sido tradicionalmente usada para melhorar a saúde sexual. Seus componentes, incluindo a L-dopa, podem influenciar positivamente os níveis de testosterona e a produção de espermatozoides em homens. Além disso, a planta pode aumentar o fluxo sanguíneo para os órgãos sexuais, contribuindo para a saúde sexual tanto em homens quanto em mulheres. Número 5. Suporte à saúde da pele. Os benefícios da Mocuna não se limitam apenas à saúde mental e ao sistema nervoso. Seus extratos podem ajudar a manter uma pele saudável devido às suas propriedades antioxidantes. Esses antioxidantes auxiliam na produção das células da pele, contra danos causados pelos radicais livres, promovendo uma aparência jovem e radiante. Em resumo, a Mocuna oferece uma série de benefícios para o bem-estar, incluindo o aumento do humor, suporte à saúde cognitiva, auxílio ao sistema nervoso, promoção da saúde sexual e proteção da pele. Incorporar a Mocuna de maneira adequada à dieta ou sobre supervisão profissional pode ser uma escolha positiva para quem deseja aproveitar esses efeitos benéficos naturais. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho